Liga, liga a televisão Liga, liga a televisão Abre, abre o seu coração E ouça o que vou te falar Enquanto eu vejo essas cenas Meu amor, quero te amar Quero te amar com toda paixão Meu amor por ti é como um vulcão Incendeia por dentro o meu coração Já falei que te quero e com toda razão E por isso te espero pra confirmação Mas por favor, não demores não Já falei que te quero e com toda razão E por isso te espero pra confirmação Mas por favor, não demores não Liga, liga a televisão Abre, abre o seu coração E ouça o que vou te falar Enquanto eu vejo essas cenas Meu amor, quero te amar Liga, liga a televisão Abre, abre o seu coração E ouça o que vou te falar Enquanto eu vejo essas cenas Meu amor, quero te amar Quero te amar com toda paixão Meu amor por ti é como um vulcão Incendeia por dentro o meu coração Já falei que te quero e com toda razão E por isso te espero pra confirmação Mas por favor, não demores não Já falei que te quero e com toda razão E por isso te espero pra confirmação Mas por favor, não demores não Não demores não E por isso te espero